Olá turminha do Infantil 4, tudo bem com vocês? Nossa aula de quinta-feira. E aí, conseguiram assistir o filme, o vídeo que a Prodani deixou para vocês como sugestão de onde vem a nossa sombra? Por que que nós temos a sombra? Aproveitando que vocês assistiram esse vídeo da sombra, eu gostaria que vocês procurassem aí algum lugar de casa onde já está refletindo a luz do sol. E aí turminha, vocês também vão conseguir ver a sombra de vocês. Dá até, ó, para levantar o braço, para dançar, tudo que vocês fizerem, a sombra também vai fazer, tá bom? E aí, para finalizar, na página 57, o registro da atividade hoje é muito tranquilo. Vocês vão procurar a sombra de cada brinquedo e vão ligar, puxando um risco, ok? Então, observem com atenção e liguem os brinquedos a sombra correspondente, tá? Agora vamos para a página seguinte. Agora, da página 59, olha quem está presente na nossa aula de hoje, o nosso amiguinho plug. Vocês lembram dele, turminha? Então, neste ano, a Prodani ainda não teve a oportunidade de deixarem vocês pegarem o plug, abraçar ele, né? Porque nós não estamos podendo ter esse contato de passar para o amigo, passar para vocês, a Prodani pegar também. Mas ele está aqui na telinha, bem lindinho, bem cuidado. Olha como ele está bem cuidadinho, turminha. É o plug. E vocês sabiam que o plug, ele é o mascote da Turma do Coque? Sim. Olha só, vou colocar uma foto dele aí para vocês. E ele está bem juntinho com a Turma do Coque. E aí, turminha, além dele ser o mascote do Coque, ele também é o mascote da nossa Turma do Infantil 4, tá? Por isso, turminha, eu gostaria que vocês agora, com muito carinho, desenhassem aqui, ó, neste espaço, o nosso mascotinho, que é o plug, tá bom? Vocês vão desenhar ele aqui, se vocês quiserem desenhar um pratinho de ração, água e até a casinha do plug, fiquem à vontade, à vontade, caprichem aí na atividade, tá? E neste espacinho aqui ao lado, escreva o nome do mascote. Eu vou colocar para vocês na telinha o nome do plug. A mamãe vai pausar o vídeo e vocês vão copiar todinho o nome do plug. E aproveitem para reforçar o nome de cada letra que forma plug. Tudo bem? Que forma essa palavra, tá? Espero que vocês caprichem aí no desenho. Aproveitem. Um beijo para vocês. Tchau, crianças! Um beijo! Até a próxima aula! Tchau, tchau, crianças!